Quando te vejo na praia Tão brilhante como a luz Estou apaixonado por aquela mulher Mulher italiana Quando te vejo na praia O teu corpo me seduz Assinante e belo Tão brilhante como a luz Estou apaixonado por aquela mulher Mulher italiana Amor, amor em mim Oh 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 mulher italiana Oh Amor, amor em mim Oh mulher italiana Amor, amor em mim Oh mulher italiana Amor, amor em mim Oh mulher italiana Amor, amor em mim Quando te vejo passar, palpita-me o coração E um dia verás que me irá dar razão Meu amor palpita, um dia vai ser minha Meu amor italiano Quando te vejo passar, palpita-me o coração E um dia verás que me irá dar razão Meu amor palpita, um dia vai ser minha Meu amor italiano Amor, amore mio, mulher italiana Amor, amore mio, mulher italiana Amor, amore mio, mulher italiana Amor, amore mio Quando te vejo na praia, o teu corpo me seduz Fascinante e bem, tão brilhante como a luz Estou apaixonado por aquela mulher, mulher italiana Quando te vejo na praia, o teu corpo me seduz Fascinante e bem, tão brilhante como a luz Estou apaixonado por aquela mulher, mulher italiana Amor, amor em mim, oh 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 mulher italiana Amor, amore mio, mulher italiana Amor, amore mio, mulher italiana Amor, amore mio, mulher italiana